Por estes dias, a Ilha de São Vicente acolhe técnicos do ICA num encontro nacional para, de entre outros assuntos, analisar o sistema de proteção das crianças em Cabo Verde, avaliar o desempenho da instituição durante 2022 e propor melhorias para este ano. A grande novidade do novo Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes para os próximos quatro anos é o envolvimento de vários ministérios, municípios e ONGs que lidam com esta problemática. O novo Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual nas Crianças e Adolescentes para os próximos quatro anos arrancou em julho do ano passado e termina em 2025. A grande novidade é o envolvimento de todos os ministérios que têm que ver com esta problemática. O Ministério do Turismo, o Ministério da Família e Inclusão Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. Porque nós não podemos pensar num plano só o ICA ou só o Ministério da Família, mas é um plano, é um problema a nível nacional, é global, é intersetorial e cada setor fizer a sua parte, mais rapidamente podemos lutar contra esse evangelho que nós todos almejamos que possamos colocar um basta nessa situação. E para atingir este objetivo, os municípios também são chamados a participar deste novo plano, bem como as ONGs que trabalham na questão da proteção da criança. Este novo Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual nas Crianças e Adolescentes vai ter igualmente um coordenador, figura que muita falta deixou para o sucesso do plano anterior. Na avaliação dissemos que o plano não teve o seu resultado que nós esperássemos porque não havia um coordenador, todos os ministérios estavam incluídos, mas ninguém fez a sua parte. Então agora vamos ter um coordenador que irá coordenar as atividades das outras instituições, instituições e ministérios que não o ICA, porque vamos trabalhar em conjunto. Vai ter também a participação das crianças, para que essas crianças também tenham a capacidade de informar, de serem mais ativas. Este plano tem o financiamento da Unicef, parceiro forte do ICA. Por estes dias, técnicos do Instituto Cabo Verdeano da Criança e Adolescente, ICA, estão reunidos no Mindelo para avaliarem o desempenho da instituição durante o ano 2022, propor melhorias para este ano e analisar o sistema de proteção das crianças em Cabo Verde. E aí E aí E aí E aí